Está acontecendo na nossa igreja católica um grande derramamento do Espírito Santo e um dos frutos desta ação é a evangelização as pessoas estão perdendo o medo de falar para as outras pessoas estão sendo pessoas de boas notícias, estão transmitindo pela rádio centenas de pessoas estão fazendo programas de rádio, louvado seja Deus nós temos graças a Deus pelo Brasil, muitas estações de rádio que são da igreja católica e muitos grupos carismáticos estão com estações de rádio para evangelizar o Brasil o Espírito do Senhor está sobre nós, estamos evangelizando pela televisão na associação do Senhor Jesus, nós celebramos 10 anos do programa Anunciamos Jesus no dia 4 de junho, 10 anos que o programa nosso Anunciamos Jesus está no ar e é o Senhor, é o Espírito Santo que nos leva a entrar nos meios de comunicação está no palco comigo um leigo, um leigo empresário da cidade de Barretos o nome dele é João Monteiro de Barros Filho João Monteiro vai falar para vocês da Rede Vida um ano atrás eu falei pela televisão vamos fazer nossa Rede Nacional de Televisão e talvez possamos chamar esta Rede Rede Vida porque nós somos contra a cultura da morte que está sendo pregada e Deus colocou no coração deste leigo a graça, a inspiração de fazer uma Rede de Televisão está constituído no Brasil o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã o EMBRAC o EMBRAC é um órgão mantenedor que está somando geradoras e produtoras católicas de televisão e nós já conseguimos também graças a caminhos indicados por Jesus Cristo conseguimos junto a EMBRATEL um canal de satélite para que através de São José do Rio Preto haja uma conexão nacional e a voz da igreja possa repercutir em todos os incões do Brasil queremos neste momento dizer para vocês que aqui estão em orações buscando a verdade nós queremos dizer para vocês que está sendo constituída no Brasil a Rede Vida de Televisão inspiração do Padre Eduardo bênçãos de Jesus Cristo que deseja que a sua palavra possa ser transmitida a todos os incões do Brasil através do satélite através da TV independente vamos incentivar as pessoas que estão fazendo programas de televisão Padre Jonas começando com o programa na TV Morada do Sol Padre Alberto na TV Gazeta anunciamos Jesus programa com Maria a palavra de Deus vamos evangelizar todos juntos pelos meios de comunicação